Olha a minha roupa Mas... Você foi teleportado a para 8.50 60 e 7.00 20 e 2.50 Olha o ataque! Olha o ataque! Vai matar as coisas! Vai matar as coisas! Você foi teleportado a para 8.50 e 3.50 Ah, é bruxa! Socorro! Vou ficar aqui Ah, é bruxa! Bom dia! O sol já nasceu lá na fazendinha Acorda o bezerro e a vaca...